Muito bem, minha amiga, meu amigo, nós soubemos agora que de repente hoje a reunião vai se estender um pouco mais e de repente nós não vamos conseguir ficar ao vivo com todos vocês e eu quero, nesse momento, como nós determinamos, consagrar o azeite, tanto da terapia do amor no dia 7 quanto na consagração dos dizimistas no dia 10 e, pastor Aguinaldo, eu tenho falado com o povo o seguinte, como nós vamos aspergir em cima do povo o azeite dourado com os filetes de ouro, assim como houve na época desse país, anos dourados, também assim vai acontecer os anos dourados na vida de todas as pessoas que creem, aquelas que são fiéis, aquelas que acreditam, aquelas que tem em Deus como seu único e único Senhor e Salvador da sua vida, como fiéis dizimistas da casa de Deus e nós também estaremos ali no dia 7, na terapia do amor, consagrando, determinando a vitória na vida de todos os dizimistas e assim também vai acontecer no dia 10, não é isso? Com certeza, pastor Leandro, no dia 10 nós estaremos também consagrando os dizimistas, aqui também o óleo que nós trouxemos para consagrarmos de frente do tempo, pedindo a Deus que as mais ricas bênçãos, como ele promete na palavra dele, venham a ser derramadas na vida do povo fiel. Eu tenho a certeza que tanto no dia 7, como também no dia 10, as pessoas serão muito abençoadas, com certeza ela vai alcançar uma vida dourada, uma vida abençoada, ela vai alcançar prosperidade, a palavra de Deus diz, eu honro os que me honram e os dizimistas têm honrado a Deus e com certeza por esta honra apresentada, coisas maravilhosas, o pastor Leandro, vão ser derramadas na vida dos dizimistas. Vai ser a maior consagração dos dizimistas da história, onde nós estaremos trazendo o nome de todos os dizimistas aqui para o templo de Salomão. Vamos apresentar agora o óleo. Meu Deus, primeiramente eu apresento a ti o óleo dourado, o azeite dourado, para que aconteça, meu Deus, sim, a partir de agora, anos dourados, anos de vitória, de prosperidade na vida desse povo. Meu Deus, nós determinamos em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai, determinamos a vitória e consagro também te apresentando o azeite que nós vamos usar na consagração dos dizimistas no dia 10. Nós temos a certeza, meu Pai, que grandes coisas serão derramadas quando esse óleo consagrado cair no alto da cabeça dos fiéis da tua casa. Abençoa sobremaneira, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí vai acontecer com certeza. E a gente espera todo mundo nessa fé que vai ser a maior concentração, a maior consagração de todos os tempos. Até lá.